Impossível falar em moda sem pensar naquela moda que a gente usa em casa E é por isso que nós estamos aqui na Sandra Tese Que já recebeu novidades agora para a próxima estação A gente quer coisa mais fresquinha Mais fresquinha, ainda não veio frio, mas já dá para mostrar alguma coisa Vamos começar com preço bom? Vamos Olha aqui, gente Esse shortinho aqui, isso aqui são passarinhos, né? É, passarinhos Olha que amor É de algodão Olha aqui, ó Quanto é esse aqui, Sandra? 93 93 Olhem, como vocês podem ver, a camiseta, ela tem assim, ela desce meio em A, então não marca a barriga Não marca a barriga O que é muito bom, não é, Sandra? Bom, agora, gente, a gente vai ir para as peças assim que realmente são lindas, não é, Sandra? São de viscolaica E a coleção, nós estamos mostrando agora As calças compridas, porque tem muitas senhoras que não gostam de mostrar as pernas E agora o tempo é ótimo para botar E também o tempo não permite ainda, né? Olha aqui, ó, gente, essa blusinha aqui, ela tem rendinha e a calça dela é essa aqui, ó Aquela tapinha de arabescos Olha que linda Isso daqui dá para sair na rua, né? Eu, como eu sempre digo, dá... Tem o bolsinho que a gente ama Esse conjunto está maravilhoso Vocês vão ver que é um mais bonito que o outro Bom, essa aqui, olhem que amor essa camiseta com o bolsinho Também ela desce em ar para ficar bem confortável E também é viscolaica E olha a calça, que linda Essa calça parece um tecido assim, ele parece uma estampa de patchwork, né? É Porque são várias estampas juntas Também viscolaica, super confortável Uma super qualidade Bom, esse aqui eu me apaixonei por ele Olha que essa calça pijama, gente Bem ampla, bem pantalona mesmo E também destas, bem modernas, né? Isso aqui é lindo Isso aqui dá até para botar com um biquíni, um baiô Um baiô, um biquíni e... Olha a camisetinha E a camisetinha também, é uma graça Uma graça Não, esse conjunto está simplesmente lindo, viu, Sandra? Não, e tu viu que é o floral da moda, né? Sim Porque são os bambus, as matas, né? Está muito lindo isso aqui Maravilhoso Imagina que isso aqui é para usar em casa, gente É Esse aqui, olhem que gracinha E esse daqui é uma calça fusor A calça mais ajustada Para aquelas mulheres que não gostam da calça larga Que não gostam da calça larga Tem a calça bem justinha, fusor Sandra, e é só para elas que já tem novidade? Não, já tem novidade para os homens também Então vamos lá Esse daqui eu acho um amor Porque ele é... Ele traz aquela inspiração náutica, não é? Náutica, bem para a praia Olha que bonitinho Olha o detalhe da... Olha que bonitinho Olha que amor Comprou para elas, tem que levar para o marido também E esse daqui também, ó Bem jovem Tem os clássicos, né? Claro É, esses daqui são os diferenciados Mas tem os clássicos Ó, a bermudinha Com a malha, que é uma maravilha, não é? A viscolaica, viscolaica também para os homens Esse daqui eu amei, esse daqui Viu que eu estou numa coisa assim, bem coqueiano Bem praia, né? Olha que bonito, gente Vem verão, né? Super bonito esse pijaminha, não é? Sem contar que ainda tem muita coisa em liquidação, não é? Muita coisa não, tem pouca? Tem pouca coisa Mas ainda Mas vale a pena, não é? Principalmente as... As... Os pijamas de liganete Que são de manga comprida Que nessa época Tu usa direto E na praia também Com certeza Porque às vezes é frio, né? Então tu usa o pijaminha de liganete E malha, e viscolaica É tudo isso que dá para aproveitar E aqui na Sandra Tese A gente encontra também preços super interessantes Na parte de banho e cama E cama Tem muita coisa boa, né? Só qualidade Só qualidade Não é? Graças a Deus A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos E a gente quer você aqui Porque afinal de contas Não adianta a gente estar bonita na rua E chegar em casa E tá um bicho É, vai ter que estar um bicho É isso aí em casa A gente tem que estar arrumadinha também, né? Semana que vem a gente volta com mais Sandra Tese pra vocês